Música É pra fazer um videozinho, né? Pode? Pode, 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 pode Não quis bater, vamos ver se pega um teu Mãe do peixe pro tamanho da isca Isca cada vez mais cara Peixinho, peixinho Me assusta não Era rapazinho e tem um peixe aqui querendo pegar, mas não tem Olha aí, isso aí não leva Aquela vida é ruim Pegue o peixe? Sim, aparece aí Aê Sinal da presa Ia pertinho de Brasil Novo Só 40 aqui Show, show, show Tchau 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 Tchau